O mutirão de catarata aconteceu no hospital da Zona Leste e cerca de 120 procedimentos foram marcados. Seu Vicente tem 81 anos, já fez a cirurgia no olho direito e agora a operação é no olho esquerdo. Ele viveu por muito tempo com dificuldades para enxergar. Aí eu ficava embaçado, né? Eu uso o óculos, mas aí o óculos ficou embaçado e eu fui lá com o Dr. Rubio e falei, ele tinha para operar, fazer a cirurgia e marcou. Está 100%. Está muito bom mesmo. A catarata é um embaçamento do cristalino e pode ser causada por vários fatores, sendo os idosos os mais afetados. A cirurgia é considerada rápida, de 7 a 10 minutos, mas o procedimento é bastante minucioso. O procedimento da cirurgia de catarata, teoricamente, ele é simples para o paciente, porque é uma cirurgia rápida, né? De recuperação visual praticamente imediata. Realizado com colírio anestésico, sem anestesia geral, não precisa injeção para anestesiar, só com colírio. Então, nesse procedimento é feita a substituição do cristalino natural que fica embaçado com a idade, o que é natural para todos nós, né? E essa substituição é feita por uma lente artificial que vai substituir esse cristalino. E a pessoa já sai com o olho destampado, enxergando, um pouco embaçado, mas depois recupera rápido. A dona Ione estava com medo do procedimento, mas no fim ficou tranquila. Foi rápido e indolor. Agora é só tomar cuidado com o pós-operatório. Eu não senti nada, não senti nem a mão dele. Eu senti que pôs um tremelado no oi para abrir, mas foi maravilhoso. Achei eles muito educados, muito bonzinhos com a gente, as enfermeiras também. Tudo bom. Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, a catarata é responsável por quase 50% dos casos de cegueira em nosso país. Por isso, é importante a realização de exames periódicos para descobrir o problema logo no início. Todo processo que afeta a saúde ou a qualidade de vida, quanto mais cedo a gente descobre esse problema, mais fácil a cirurgia, mais fácil a recuperação. Catarata, todos nós vamos ter um dia. A grande dificuldade dos pacientes é justamente o acesso a consultas e tudo mais para poder ter esse diagnóstico o mais cedo possível. Além também da falta do hábito das pessoas, na sua grande maioria, em fazer uma consulta anual. Quem faz uma consulta anual de oftalmologia sempre vai conseguir descobrir no começo.